Música Tem uma coisa que as pessoas falam muito pra mim que me impressiona um pouco, assim. Quando eu tiro uma foto com o Rodrigo, eu posto, muita gente fala, nossa como vocês são parecidos. E a gente tem um olho meio esbugalhado realmente. Um pouco do nariz é parecido, mas o olho esbugalhado é nosso. Mas eu acho que é uma coisa de alma mesmo. Eu posso estar enganada no que diz respeito à duração, se isso vai ser pra vida inteira. Muita gente me pergunta isso, por que ele é mais novo. O que importa pra mim, pra ele, é o que a gente tá vivendo hoje. A gente tá muito apaixonados, a gente se ama muito, a gente realmente pensa num futuro muito bonito pra gente. A gente quer aumentar a família, a gente quer... Ele chegou e só somou na minha família, do mesmo jeito que eu o somei na família dele. Então a gente vive muito agora, mas eu acredito que ele seja minha alma gêmea pelo grau de encantamento que a nossa relação tem. É tudo um pouco conto de fada, sabe? A gente, óbvio que a gente briga também e que tem os momentos que não são tão contos de fada. Mas a gente se dá muito bem, a gente tem uma relação a dois, assim, de companheirismo, de muita cumplicidade. E tá sendo mágico, então eu prefiro acreditar que ele é minha alma gêmea. E aí E aí E aí E aí E aí